Eu estou aqui dissecando a ranja para tirar fora esse motor aí Vou tentar dar uma limpada nele E aí eu estou olhando aqui o morcedor do motor, ele tem um morcedor, está vendo aí? Ele está solto Interessante isso Não tinha nem reparado que estava solto esse negócio Vou tirar o suporte dele aqui O garoto está louco aí, parece que esse carro anda no mangue, né? Mas é o que derrama o óleo da direção hidráulica aí E com terra, com graxa, fica essa lama aí Mais sujo Que os mais sujos, de dar inveja a qualquer carro diesel, velho Fala sério Já soltei os parafusos do câmbio tudo lá atrás Só soltei os suportes laterais aí Já soltei a frente aqui, tirei o radiador aí, ó Ficou só a da Condensadora da Do ar condicionado E agora É soltar esse suporte aqui Grampiar o joia na Na girafa e Sacar para fora Teoricamente Teoricamente E É Aí Vou colocar um V12 aqui Capaz Pronto Aí Dá um trato no bichinho, né? Pediado Suxo Aí O garoto Aí o motor Foda do carro Foda do carro Vinte e cinco metros Aí arranje Agora Olha o nojeira que está esse aí Grande parte por causa do óleo de hidráulico Não vai estar ali também na caixa ali, ó Olha o nojeira Óleo de motor Ali está o atuador do hidráulico Ali está o atuador do hidráulico Você viu o tamanho do bichão ali Para empurrar a embreagem Não é pequeno, né? Então está aí, ó Tirado Tudo tirado Aqui está o Seis cineros Olha lá o comando Lá dentro Eu vou dar aqui um trato nesse motor Agora aqui, né? Uma limpeza Porque está imundo, 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 imundo Imundo, imundo E imundo Está aí a embreagem Volante Com cremaleira Cremaleira de fora o volante Por dentro aí Grande volante aqui Aqui eu tenho o platô Dentro aí Chapéu chinês aqui, ó Essa peça aqui toda Que chama de chapéu chinês É o platô Ali dentro tem a embreagem É uma embreagem com mola Está vendo lá? Mola Lá onde eu encontrei meu dedo Está tendo molas Para Balancear o conjunto aí Molas Está aí Um pouco queimado aqui Quem costuma descansar o pé na embreagem Dá essa queimada aí Aqui Aqui o sensor do comando aí Ele reportava o erro O sensor de fase O sensor de Geralmente vai estar em inglês aí no No scanner Crankshaft sensor, né? Aqui em baixo Aqui em baixo aqui é a roda fônica dela aqui na frente Ó Onde vai o sensor aqui No inglês seria o Crankshaft sensor Aqui bomba d'água Aqui dentro Da outra vez que eu tirei eu mostrei Aqui Aqui vai a polia Que toca A polia viscosa Da Da hélice ali Ventilador do motor Está aí Motor Todo desmontado Agora dá pra ver o degrau certinho do segundo aí, ó A camisa Carbonização Vou dar um trato Vou tirar, ó O que der aí Pra limpar Tá fora agora Eis o motor arranjo Eis o motor arranjo